Recolhe o Marlon Freitas, faz um bom passe, é, mas aí meu amigo, do Klinsmann, e aí Emerson Urso, tá na área, pode abrir o placar, bateu no canto, é gol, gol, gol do Aldat, Emerson Urso, pegou limpa na grande área, teve tranquilidade pra chamar pro... O cruzamento é bom, má tentativa de fazer o corte, o Diplasto mandou a porta... Abre bem o jogo na direita, é, falta pra cartão, né, Sujício? Com toda certeza, primeiro do jogo, e é pro Vitor Cuesta. É, e veja nesse lance, né, quando a gente tiver a confirmação do cartão pro Cuesta, como tá bem armado pro contra-ataque com o Aldax, né, tá pronto ali pra causar... Vai invadir a grande área, chamar pro pé esquerdo pra fazer o cruzamento, ah, acabou o campo pra ele. Sorte do Adriel, só com o gramado ali, com raiva o Emerson, porque perdeu... Dali pro Diplasto chegar cruzando ou batendo pro gol, cruzou, a furada do Raí, a sobra do Marçal, ele me andou e ela foi longe, passou por cima. A gente vai ver outra vez. O bom passe do Diquinho pro Diplasto, a furada do Raí, na sobra Marçal, encheu o pé. Pois é, funcionou pouco, né, o sistema ofensivo do Botafogo. Caio só passou pela bola, colocada no canto, foi buscar o Lucas Perri. Spalma e coloca pela linha lateral. Boa cobrança do zero, pode fazer 2x0. Pablo Tomás, Pablo Tomás, bate no chão, foi buscar o goleirão. Lucas Perri, grande defesa pra salvar o Botafogo, de levar o segundo gol. Jogando com o Adriel, que se atrapalha, perde a bola. Emerson Urso vai tentando encobrir o Lucas Perri, que tava um pouquinho adiantado. Mas ela passou por cima pra sorte do... Seria uma boa. Voltou, Luiz Henrique arruma um escantenho agora, pra ser cobrado pelo lado direito. Veja aqui no lance anterior, ó. Se passa... O Eduardo ia ficar fechada, vai de soco o Leandro. Caiu nos pés do Lucas Fernandes, ele bate. Mandou pra frente o Mitikov, Lucas Mota, pelo passe, a chance pro segundo gol. É, Tomás, Pablo Tomás. Meteu por cima ali. Luiz Henrique, escolou o espaço, conseguiu cruzar. Olha o gol do Botafogo! Gol! O Tiquinho Soares! Escorando o cruzamento de cabeça. Finalmente comemora a torcida alvinegra. Você vai ver outra vez. Luiz Henrique chama pro pé direito. Levanta e o Tiquinho, no meio do Tiquinho, não consegue chegar. O Igor tomou a frente dele. Olha a sobra, olha o gol! E ela vai por cima, na finalização do Luiz Henrique. Gol escancarado, aperto. Foi com muita sede ao pote. Primeiro Tiquinho. O Igor afasta. Mas na segunda trave, Marçal não conseguiu a matada, foi atrás dela. Uma caneta, depois foi empurrado. Falta bem marcada pelo ato do Bruno Mota Correia. Vamos ver de novo, ó. Luiz Henrique, boa bola. Marçal cruza na boca do gol. E o corte antes da chegada do Eduardo. Escanteio, vai cobrar o fogão pelo lado direito. 30 minutos cravados, um a um no placar do Raul. Linchada. Cortou o Tomás Kaique, caiu nos pés do Luiz Henrique. Ele meteu no canto do goleirão, foi buscar. Voou bonito, Leandro. Gustavo Salmer, vai bater para o gol. Tem que trabalhar com o pé, o Leandro. Tem uma curva na bola, Adrielson subiu. Só uma casquinha na sobra, Lucas Fernandes. Bateu quase, que escapou. O Leandro ainda conseguiu pegar. Tem o Caio pela frente. Rolou, boa bola. Leandro, espalma, completa Tomás Kaique. Ih, que falha foi essa? Gustavo Salmer tentou carregar, acabou capotando ali perto da entrada da grande área. Falta marcada. E cartão amarelo para o Tomás Kaique. Saída em falso. E o Salmer... O Leandro cobrou com toda a pressa do mundo. Gustavo Salmer, bate para o gol. Gol! É, é, é. Do Botafogo é o gol da virada do Alvinegro Carioca. Explode a torcida do Raulino de Oliveira. No finalzinho da partida, Gustavo Salmer. Dois a um. Dois a � of Gra 뜻. Dois a Debatte do Raulino de Oliveira. Dois a um.